A primeira etapa foi bastante equilibrada, com boas defesas do goleiro de fante do Marreco. No segundo tempo, novamente troca de passes e boas defesas das duas equipes. Em um destes lances, o Marreco marcou com um gol de Canabarro. O time da casa continuou pressionando, mas não o suficiente para marcar o gol, e o placar ficou em 1x0 o Marreco. O resultado coloca a única equipe paranaense na competição em vantagem para o jogo da volta pela Copa do Brasil de Futsal. Será na próxima quarta-feira, no Ginásio Arrudão. Um empate coloca o Marreco na final diante do Horizonte do Ceará.